Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil com um caso de família, que foi atendido, inclusive, esse caso pelo Conselho Tutelar e pela Guarda Civil Municipal. Foi um pedido de socorro de uma mãe. O próprio pai ia sequestrando, raptando o filho. O PCM Sádio Farias vai relatar pra gente como é que se deu essa ocorrência. Sádio, forte abraço. Rádio FM Cidade 106.3. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, Chico José. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, agora por volta de 9h40 da manhã, quando nós tínhamos parado lá na nossa sede da Guarda, quando o Conselho Tutelar nos acionou, chegaram lá, juntamente com a mãe, nos repassando que o ex, a pessoa que convivia com ela, teria fugido com a criança, de filho desse casal, desses dois. E essa criança tem quantos anos? A criança tem 4 anos, 5 anos. Não pegamos bem, não, porque já foi rápida a ocorrência e trouxemos pra delegacia. Bem, Chico José, então, nós, a mulher nos repassou, né, que esse seu companheiro, ex-companheiro, que estão separando. Então, que ele ia fugindo com a criança e sem o querer também da criança, segundo informações. Levando pra Guarda Civil. É, e por conta de nos ter noticiado esse fato, o Conselho Tutelar, e nós seguimos nas diligências, né, pra interceptar esse cidadão que ia levando essa criança, né, tendo em vista que o Conselho Tutelar acompanhou, viu que a criança estava estudando, então, por bem... E até porque o pai não tem nenhum documento, algo que conceda a ele, né, que dê o direito a ele à guarda. Exato, então, nós fizemos essa diligência, né, fizemos essa diligência no sentido lá onde ele ia, pra Guaraciaba, pegamos informações que a van já teria saído, já estava já a caminho de Guaraciaba, foi, de pronto, nós fizemos essa diligência no sentido lá da CE, onde nós conseguimos encontrá-los, né, já nas imediações do município de Guaraciaba do Norte, e trouxemos, né, o Conselho Tutelar ia também na sua viaturazinha, nos acompanhando, e trouxemos as partes pra delegacia, para que a autoridade policial tomasse uma providência conforme a lei manda, né, conforme o caso requeira. E o que é que a criança dizia, não sabe? O que é que vocês notaram na criança, nesse burburinho todo aí? Na verdade, Chico Zé, você já nos pegou aqui, através das informações, já praticamente já... Tá em andamento, né? Tá em andamento o caso, então, ficaram ali nas partes, na sala do nosso delegado aí, pra que eu mesmo tomei a providência conforme... Não, não, tudo bem, tava não, tava não, teve só, não tava apavorado não, só informamos a ele que ele teria que nos acompanhar até a delegacia junto com o Conselho Tutelar e a mãe da criança. Onde foi esse caso, Sérgio? Isso foi aqui na cidade de Ipo mesmo, aqui no Alto da Boa Vista, aqui, né? No Alto da Boa Vista. É, no Alto da Boa Vista e... Coincidência que o Conselho Tutelar ia passando bem no momento da ocorrência e a mãe gritou de socorro, né? E que de pronto também acionou a nossa guarda municipal, onde estamos praticamente com esse caso, mais um caso resolvido. Qual procedimento tá sendo feito aqui pelo doutor delegado, né? Vai ser indiciado, vai ser... Eu acredito que o doutor, ele vai analisar o caso, vai ver toda a situação, acredito que vai ser tomado uma providência da melhor forma, baseado na lei, Então, com certeza, vai estar resolvido. Como é que estão os trabalhos da GCM? Os trabalhos estão em andamento, a nossa guarda municipal sempre está atenta aí, atendendo a população, nos chamados, estamos aí. Estamos trabalhando aí no dia a dia, com a responsabilidade, tudo dentro da normalidade. Alguém precisou de um auxílio, precisou do trabalho, a guarda civil municipal do Ipo, como é que aciona vocês o site? Ok, nós temos o telefone de contato, ele é exposto naquela parte de trás da viatura, mas também nós vamos repassar o contato, que é o 8818 9682, 98818 9682. É o WhatsApp também? É o WhatsApp, pode também ligar, que nós estamos ali no horário de trabalho para atender as ocorrências. Forte abraço, bom trabalho! Boa tarde! Francisco José